Tá planejando sua viagem pra Pipa, né? Então você chegou no vídeo certo. Oi galera, aqui é a Renata do Renatices, eu sou nômade digital e tô morando em Pipa já há 8 meses. E nesse vídeo eu reuni os melhores rolês que eu fiz nesses 8 meses pra mostrar tudo com detalhes aqui pra vocês. Então vai ter muita dica de quem mora por aqui, sugestão de rolês diferentes pra você fazer e claro, vou mostrar vários e vários restaurantes aqui da Praia da Pipa. E olha, fica comigo nesse vídeo porque vai ter cupom de desconto pra vocês fazerem os seus passeios por aqui. Já aproveita e deixa seu like e bora pro vídeo. A gente tá indo conhecer o Ostras da Pipa, que é um bairro flutuante. Então a gente tá aqui no porto de Tibau do Sul e a gente vai até esse barzinho aqui, que ele é flutuante. E a gente precisa pegar um barquinho daqui, então, uns dois minutinhos de viagem e a gente vai chegar lá. Ele é muito conhecido por ter Ostras e um pôr do sol incrível, então vamos com a gente. Pra mim, o mais diferente desse rolê é que pra pegar o barquinho você tem que literalmente acenar. E aí eles vêm te buscar, não tem nenhum ticket, nenhum botão, é só acenar mesmo e cabem umas 5 pessoas por vez, tá? E esse bar tá estrategicamente posicionado bem na Lagoa de Guaraíras, que tem o pôr do sol mais famoso da região. A vibe do lugar é super aconchegante, cabem apenas umas 30 pessoas aí e como você pode ver, tem gente que até mergulha aí na lagoa. Filmei alguns preços pra vocês verem, mas essa caipirinha, por exemplo, custou 15 reais e a dúzia de Ostras, 50. O bar fecha depois do pôr do sol e a volta é nesse estilo aí, no escuro. Outra opção de rolê que tem bombado muito aqui em Pipa é o Layback. Geralmente nos finais de semana tem banda, música ao vivo e toca sempre um sambinha que a galera sempre se reúne pra dançar mesmo na pista. Se você pensa em morar aqui, é aqui que você vai encontrar sempre a mesma galera. Aqui tem chopp, cerveja, drinks, tem pizza, lanche e o diferencial, claro, é a pista de skate no meio do rolê. Outro lugar muito bem frequentado aqui em Pipa é o Abacate Casa do Mar, que tem um ambiente muito gostoso pra ver o pôr do sol. Um pouquinho dos preços aí, brusqueta 65, 4 unidades, carpaco de salmão 65, Ceviche 50, salada 40, atum periaco 65, tem sushis, 22 peças 115 reais, 13 peças, parece mais premium aqui 80, 8 peças 50 reais, Temaque 65, meu Deus. O que, bom, tem poucos de 60 ou 55, hambúrgueres de 41, 42, 45, sobremesas de 30, saí 22 e alguns petiscos aqui, batata rústica 28, preto de camarão 80, pesquisa 38. E oito! Você tá vindo pra Pipa? Então já clica no link da descrição pra conhecer o guia de mais de 80 páginas que eu criei pra facilitar a sua viagem. Ele é perfeito pra você que tá vindo passar férias em Pipa ou até mesmo pensando em morar um tempo aqui, trabalhando remoto ou não. Clica aí pra conhecer sem compromisso e se você não gostar do material, não se preocupe porque você tem até 7 dias pra pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza de que ele vai te ajudar. Agora vamos voltar pro vídeo. Olha, essa próxima opção de atividade é pra você que vai ficar mais tempo em Pipa ou quer fazer uma coisa diferente mesmo, algo que os locais têm muito, mas muito costume de fazer, que é jogar altinha. Você pode se reunir com seus amigos pra jogar ou se não conhecer ninguém, você pode fazer uma aula com alta na Pipa, que é uma escolinha de altinha. A alta é mais do que um esporte, é um estilo de vida, porque a pessoa já começa o dia em contato com a natureza, movimentando o corpo e tendo contato com pessoas diferentes de vários lugares do mundo. A aula sempre tem um aquecimento, um treinamento funcional e jogo de fato. E aí, você já tinha pensado em começar o seu dia dessa maneira? Hoje eu vou te mostrar uma opção de passeio sem praia e com muita aventura por aqui. Se esse é seu tipo de rolê, fica comigo nesse vídeo. Bom dia, pessoal! Agora são 8 e 10 da manhã. A gente chegou aqui pra fazer um passeio super diferente na Praia da Pipa, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Um passeio de arborismo e tirolesa. Então, bora com a gente. Já tô nervosa, já tô com as pernas tremendo, mas vou mostrando tudo pra vocês. E fica comigo até o final desse vídeo, porque vai ter cupom de conto pra vocês. Ó, essa é a roupa que eu tô vestindo. Uma blusinha de academia, tartinho, tênis. E nessa mochila tem água, derripelente, protetor solar, enfim. E eu também tô usando um celular pra gravar. Só que eu coloquei uma capinha especial nele, ó. Dá pra ver? Ela tem uma cordinha que eu coloco ela no meu pescoço. Pra depois eu conseguir guardar o celular aqui na roupa. E poder descer a tirolesa e fazer o arborismo. Então, bora. E aqui tem um locker pra você guardar sua mochila quando for fazer o passinho. Agora é hora de colocar todos os equipamentos de segurança. E os instrutores também dão uma prévia do que a gente tá prestes a enfrentar. Começamos com uma trilha de 850 metros. Dentro de uma área preservada da Mata Atlântica. E depois a gente enfrenta um circuito de arborismo de 10 pontes. Até chegar na tirolesa que tá a 30 metros de altura. Eles também dão algumas dicas de segurança. Mas não se preocupe, porque eles acompanham todo o passeio. Então, se bater alguma dúvida na hora, eles vão estar lá pra te ajudar. Pronto, gente. Equipamentos colocados. Capacete. E todo o negócio aqui. Pra dar segurança. Toda a segurança que a gente precisa pra fazer esse passeio. Dá pra chegar aqui de ônibus. É só você pegar o ônibus em direção a Cibaúma. E descer no Condomínio Pipa Natureza. Ou pegar um táxi. A gente pagou 30 reais do Centrinho até aqui de táxi. Paixa temporada, tá? A gente tá no final de maio. Inclusive, gente, essa daqui é a época de chuvas em Pipa. Então, a gente achou uma brechinha no tempo aí que não tá chovendo. Um sábado que não tá chovendo. Pra conseguir fazer esse passeio. Então, tava chovendo um pouquinho hoje de manhã. Agora já parou. E mesmo assim, a gente tá conseguindo fazer o passeio. Então, não vai prejudicar. Pessoal, isso que vocês estão vendo aqui é Mata Atlântica. E é uma área de preservação da própria agência. Então, é um lugar super bem cuidado, super bem tratado. E, claro, né, fica o convite pra todo mundo respeitar também. Não jogar lixo. Não tirar nada aqui da floresta. Não mexer com os animaizinhos. Não trazer caixa de som. Pra gente manter a natureza preservada. Aí, só tem troncos, folhas, alguns galhos, enfim. Que a gente tem que prestar atenção. Mas é um caminho bem tranquilo. Só toda vida reta. Mais uma subidinha. Não, mano. Meu Deus. Cadê? Meu Deus, formiga mutante. É, galera. Falei que não tinha subida. Mas tem sim. Depois de uns 13 minutinhos de caminhada. Com uma subidinha aqui no final. Mas bem rapidinho. A gente chegou aqui na base. Pra começar a fazer o arborismo. E se você quer acompanhar de perto aí minha vida como nômade. E também morando aqui em Pipa por um tempo. É só me seguir no Instagram. Arroba Renatices. Que eu dou muita dica por lá. A gente passou por ali. Mata fechada. Agora a gente tá vindo pra cá. Pessoal, tá ficando cada vez mais alta. A trilhazinha aqui. E é tudo bem seguro. A gente tá de luva pra não machucar a mão. Tem esses cabos de aço. A gente tá pendurado também por uma fita aqui. Tá bem seguro. Parece ali um sapo. Não. Começam em 3 metros. E agora já tá nessa altura. Dá pra ver. A gente tá no meio da floresta da Mata Atlântica. Já comentei com vocês que esse é um espaço preservado. Então, cara, é um lugar muito gostoso. É mata fechada mesmo. A gente tem os instrutores aqui sempre nos ajudando. Se a gente tiver alguma dúvida. Então, o clima é super gostoso. Agora devem ser umas 9 horas da manhã. E uma dica aqui que o instrutor deu também. É você optar pelo passeio mais cedo, né? Nesse primeiro horário. Porque quanto mais tarde vai ficando, mais calor fica. A gente tá em maio. É época de chuva. E tá bem quente aqui. Ainda mais que eu tô com o cabelo solto. Então, fica a dica pra você vir o quanto antes. E agora chegou a hora da verdade. Eu tô atravessando a última ponte. Tô a 30 metros de altura. E o último desafio é descer a tirolesa. Quem vem comigo? Vamos lá, gente. Vou equipar ela aqui na tirolesa. Pra seguir todas as recomendações de segurança. Pra ela chegar lá no final, sã e salva. E muito feliz pela realização de descer a tirolesa que ela não conhecia. Conhecia? Não conhecia. O que você tá achando? Muito legal. Muito legal. O visual aqui é surpreendente. A gente vai prender ela com mosquetões. As rodanas dela estão aqui, ó. Então, esses são os equipamentos da tirolesa. Então, vamos prender lá o cabo, aos dois cabos e lançar. A tirolesa, ela tem 300 metros de comprimento. Uma altura de 30 metros. Você tá acima da copa das árvores. E aí termina no chão. A mão é pra frente. A mão sempre abaixo da fivela. Perna dobradinha. É hora de pular? Não, não tá nem pular. Você vem aqui aí e senta. E lá embaixo você afasta do bolo. Vai lá. Vai de? Entra. E vai. E como prometido pra vocês, tem cupom de desconto na agência que levou a gente pra fazer esse passeio. Que é a Pipa Aventura. Essa é a agência mais consolidada e mais antiga aqui da Pipa. Eles têm 17 anos de operação. Então, são super confiáveis. E tem vários outros passeios, tá? Passeio de lancha pra ver golfinhos, jipe, quadriciclo. Passeio de barco gastronômico. Então, eu vou deixar o preço desse passeio aqui. E vou deixar também o contato do Pipa Aventura aqui na descrição. É só falar do cupom RENATICS que eles dão um descontinho pra vocês. Estou aqui na ponta do Pirambu, que é uma pousada que fica aqui em Tibau do Sul, bem pertinho ali de Pipa. E a diária tá 80 reais pra você passar o dia aqui. Alimentos e bebidas não estão inclusos, mas você pode usar as instalações daqui. E como eu sou moradora, eu pago apenas 40. Esse preço pode variar dependendo da temporada. E aí eu precisei trazer um comprovante de residência. Você pode fazer sua reserva pelo site. E eles funcionam das 10 até as 5 da tarde. Ó, gente. Tem vários espaços pra ficar. Aqui tem mais as mesinhas, né? Na hora de comer. Lá atrás também. Lá atrás tem mais guarda-sol com cadeira. Aqui também, bem do ladinho da piscina. E aqui, de frente, pra praia, tem vários assim, ó. Várias espreguiçadeiras com guarda-sol. Até lá atrás. Lá tem rede. Aqui no meio tem mais espreguiçadeira. A gente chegou cedo e vai se sentar aqui, ó. Que assim. E essa aqui é a vista. Aqui tem um serviço de massagem. E ele custa meia hora, 140 reais. Ou uma hora, 260. Achei salgado. Achei salgado. Gente, preços pra vocês. Tem esses grelhados aqui, ó. De peixe, 67. Lagosta, 280. Colete, frango, 57. Icã, 87. Medaleão de colé, 85. Essas aqui são opções individuais, pelo que eu entendi. Aí tem acompanhamentos aqui. Especiais da casa. Parece que é pra duas pessoas, ó. Peixe inteiro, 198. Pra duas pessoas também, 180. 220. Peixe é o camarão, 88. Esse já é pra uma pessoa só. Peixe com legumes, 84. Bobó de camarão, 84. Eu vi essa foto no Instagram deles. É bonito. Mas é, tipo, pequeno, assim, sabe? Pra uma pessoa mesmo. Prato Kids, 42. Tem algumas sobremesas aqui, ó. Sorvete, 17. Abacaxi caramelizado com sorvete, 28. Fete e gato, 35. O que mais? Bebitas. Água, 7. Água de coco, 8. Refrir, 10. Suco de fruta, 16. Caipirinha, 25. Morrito, 38. Outros limpos aqui. Um que eu tava vendo aqui. Moscou Mulho, 42. Eu queria pedir, mas achei caro. E aqui do outro lado tem algumas entradinhas. petispos, petispos. Ó, camarão, óleo e óleo aqui, por exemplo, 85. Risoto, 85. Risoto, 87. 85. Então, gente, não tem nada no cardápio aqui que seja de café da manhã. É, eu cheguei aqui umas 10 e pouquinho, não tinha comida em casa, mas não tem, tipo, nada de café da manhã. É esse cardápio mesmo, mais focado em almoço, petir e tudo mais. Ó, eu tô aqui lendo meu Kindle e a gente pediu essa água de coco aqui de 8 reais, que tá estupidamente gelada. Então, eu tô bem feliz de pedir essa porção aqui de 6 pastéis de camarão por 47 reais. Um tamanho bem bom. O táxi de Pipa até aqui, ponta do Pirambu, custou 40 reais. Isso porque passou ali a época do Réveillon, se não teria sido 60, por isso é tabelado. E reforça que o Uber aqui dificilmente vai ter carro no aplicativo. Então, é táxi mesmo, você tem que ou ligar pra algum número ali no Google, ou achar na rua. Ou você também pode chegar de van barra ônibus aqui na ponta do Pirambu. Você vai precisar pegar essa van que faz o trajeto de Pipa até Goianinha. E descer na ponta do Pirambu. Então, você pega em Pipa e pede pra descer na ponta do Pirambu. Aí vai ter que andar uns 5 minutinhos até chegar na entrada. É bem tranquilo, você pode pagar no Pix e custa menos de 5 reais. E, gente, achei uma opção bem gostosa, bem legal pra quem tem mais dias aqui em Pipa. É um rolê bem tranquilo, né? Você fica aqui, de boa, pegando uma piscina, tomando um sol, lendo um livro, comendo uma coisa gostosa, pode fazer uma massagem. Então, é um rolê pra quem gosta desse tipo de coisa. O que dá pra fazer saindo daqui, é sair umas 4 daqui e ir pegar um pôr do sol lá na Casa do Abacate. Ou ir pegar um pôr do sol na Lagoa Guaraíras. Ou ainda ir pro Mirante São Sete Bar, que é um outro lugar que abre às 4 horas pra você ver o pôr do sol. E tem uma vibe um pouco mais de festinha, às vezes tem DJ e tudo mais. Então, essa combinação, ponta do Pirambu ao longo do dia, né? E um pôr do sol legal no final, dá um dia perfeito aí na sua viagem de Pipa. E o lugar é lindo e maravilhoso, mas, como eu falei pra vocês, ele é caro. Então, se você estiver vindo pra cá, seja atento a isso. Mas, assim, bem gostoso mesmo, não tá tão cheio. Quer dizer, não tá nem um pouco cheio. Não tem muita criança na piscina. Eu posso falar isso? E, gente, tem um elevadorzinho também que leva até lá em cima, ó. É pra pessoas com deficiência. Ou, enfim, né? Pessoas com preferência. Hoje eu vou levar vocês pra um rolê exclusivo aqui em Pipa, que eu tenho certeza de que você não viu em outro lugar aqui no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar aqui da internet. É conteúdo exclusivo do Renatices. Então, não perde. Eu acabei de me preparar pra ir pra lá. Passei protetor de surf, né? No rosto, que é a prova d'água. Ficou branquinho por conta disso. Porque o caminho até lá, ele é difícil, gente. Embaixo do sol. Agora são 11h30 da manhã. Então, a gente vai pegar um calor, assim, bem forte aqui de Pipa. E não é tão pertinho assim. Mas, vem que eu vou mostrar tudo. Eu tô levando também uma bacia de arroz. Porque hoje é aniversário de uma amigona minha e o espaço onde a gente tá indo, ele é privado. Então, é um espaço que você pode alugar pra fazer eventos fechados. Só que ele é de frente pra praia e tem uma vibe super gostosa que vocês já vão ver. Tô indo de mochilinha, levando biquíni, levando canga, protetor solar, bonezinho. E é isso aí. E como não tem lugar pra comprar bebida lá, cada um tem que levar a sua própria bebida. Então, a gente tá levando um cooler com todas as nossas bebidas. E a gente tem que levar esse cooler durante todo o caminho. E a gente vai entrar nessa ruazinha aqui e andar. Então, bora. Tá indo pra Praia do Amor. Já estamos chegando. Ó, a Vini comprou uma cervejinha aqui no caminho, 6 reais. A latinha de Heineken. Outra pousada aqui, pousada Praia do Amor. Mas essa daqui, minha gente, parece ser muito chique. Hotel da Pipa. Gente, olha isso. Quem tiver oportunidade de vir, parece ser muito chique. Mas a gente tá indo pra lá. Pro estacionamento do amor. Que é lá a entrada da trilha que a gente vai pegar pra chegar no aniversário. Bora. E esse estacionamento aqui, ele custa 20 reais pra deixar o dia inteiro. Então, assim, por ser uma das praias mais turísticas daqui, eu achei um preço bem justo. E aqui no finalzinho do estacionamento, olha quem tá lá, gente. A famosa plaquinha da Praia do Amor. Que falam que se você tira uma foto ali com o seu amor, vocês não desgrudam jamais. E, gente, essa é uma das vistas mais bonitas de Pipa. Olha isso. Olha isso. E a gente tá indo pra lá. Essa é a Praia do Amor. Vindo aqui um pouco pra direita, só pra mostrar pra vocês a vista. Já que a gente tá indo pra esquerda, né? Mas olha só. Tem uma das praias mais famosas aqui de Pipa, é Parada Obrigatória, se você tá vindo pra cá. E agora eu tô indo mostrar pra vocês um cantinho privado dessa praia, onde a gente vai passar o dia hoje. Só o caminho pra chegar até lá já é um espetáculo, né? Já é um rolê à parte. Ó, e assim que você termina de descer esse lance de escadas aqui, você vai encontrar essas plaquinhas e essa placa do Amor Beach. Você vai pra lá, esquerda. Toda vida. Já vou mostrar pra vocês. A gente tá bem na frente da praia aqui. Mas bora, bora seguir, que agora a gente começa a nossa trilha. Ó, agora é meio dia em nove. Vamos ver que hora que a gente vai chegar lá. Não é comprida não, tá? Mas é uma trilha bem diferente. E a gente precisa ir até a pousada Paraíso das Tortarucas, que onde a gente vai é bem pertinho desse lugar. Então vamos seguindo as placas. Parece que a gente tá no meio do deserto do Saara. Tem até uns cactos, olha só. Só aqui, desse lado, esse mar, que hoje tá um espetáculo de azul. E tons de verde. E aí embaixo tem umas pedras que são muito pretas, olha só. Aí aqui, essas que parece que a gente tá caminhando na lua. E aqui é mais, tipo, deserto, sabe? Tem areia, tem... É mangue que chama isso aqui, gente? Não sei. Mas tem vegetação, sabe? E tem mar. Olha, fechão, minha filha. Agora meio dia 15, a gente ainda não achou nenhuma plaquinha. Mas vou mostrando para vocês. Não tem como se perder aqui. Quer dizer, tem até tem. Mas se seguir as plaquinhas, dá boa. Achamos uma plaquinha. A gente vai descer bem por ali, onde tem essas placas. Para vocês terem uma referência, é justo onde ficam essas pedras mais pretas. Aqui, a gente tá indo para lá. Mais uma plaquinha. Bora continuar descendo. E agora o caminho ficou um pouquinho mais difícil. Abistamos mais uma plaquinha. Bora. E seguindo mais um pouquinho, a gente vai ver esse portãozinho. E pousada das tartarugas. Então a gente vai descer para cá. Olha, a gente vai passar essa cabaninha aqui. Oi, a areia tá bem quente. Ainda bem que a gente tá de chinelo. Se não, não ia dar para vir a pé, não. E gente, importante dizer que esse lugar, a experiência dele vai depender muito da maré. Se a maré estiver cheia, não dá para vir até aqui, pela Praia do Centro. Mas, se ela estiver seca, é possível fazer sim o caminho vindo pela Praia do Centro. Você chega até ali, a Casa do Abacate, e segue à direita. Mas a gente está vindo pela Praia do Amor, que é essa experiência mais diferenciada que eu estou mostrando para vocês. A gente está passando pela Pousada do Paraíso das Tartarugas. E a gente segue mais um pouquinho aqui para a direita. Para a esquerda, desculpa. É para a esquerda. Chegamos! A gente está indo ali para esse portãozinho. A gente chegou exatamente meio-dia e 25. Aqui ficam essas piscinas naturais, que vocês podem tomar banho. É super gostoso, água bem quentinha. É super gostoso, água bem quentinha. Olha, galera. Constato aí para reservar o espaço, caso vocês queiram. E aí Tchau, tchau. Quando a maré está baixa, aqui ficam essas piscinas naturais e elas ficam piscininhas mesmo, sabe, sem onda. E aí é super gostoso de ficar aqui, a água é bem quentinha, o lugar está logo aqui na frente, ó. Ali, ó. Tá vendo as duas pranchas? É ali que tá rolando o churrasco, a festinha, então a gente tem meio que uma praia privada aqui. Óbvio que as pessoas podem chegar também, a praia é de todo mundo, mas tem pouquíssima gente. E é super gostosinho de ficar aqui, principalmente quando tá assim, maré tranquila, sem onda, tem bastante cachorro aqui hoje. Antes das 6 horas o sol já começa a cair e o rolê fica com essa vibe. Todo mundo no escuro, meio isolados aí na praia, se organizando pra ir embora. E umas 7h15 a gente decidiu que já tava na hora de ir embora. Eu vou mostrar pra vocês o caminho de volta que é bem escuro. Pronto, a gente saiu aqui no estacionamento... A gente saiu aqui no estacionamento do Madeira. Agora a gente vai embora pra casa, mas tá bem escuro o caminho. Chegamos no free hostel de novo. E eu quero muito saber o que vocês acharam desse rolê super privado, diferente, uma ideia aí bem fora do comum pra você fazer quando vier pra Pipa. Ou se você estiver pensando em morar em Pipa também, isso é um rolê que encaixa melhor ainda, né? Porque você já vai ter os seus amigos aqui, vai, sei lá, passar o seu aniversário aqui, alguma data especial, já pode fazer um rolê aqui bem privado na Praia do Amor. A gente tá aqui no estacionamento da Praia do Madeira, e essa rua aqui é um caos um pouco mais tarde, e no verão. Mas agora tá bem tranquilo, porque só vem surfistas. Ó, galera. Galera, é aqui que eu alugo minha prancha. Daqui a pouco a nossa prof tá chegando. E a gente deixa nossas coisinhas aqui. A minha amiga Lari, ela é muito regrada aqui no surf. Ela vem duas, três vezes por semana, até antes do trabalho, assim, sabe? Galera tem esse costume aqui, de vir, tipo, cedinho, dia de semana, antes de começar a trabalhar. É, mas eu não. Eu fiz, tipo, umas quatro aulas, é, só sábado, porque dia de semana eu vou pra academia de manhã, né? Não gosto de quebrar essa rotina. E aí eu fiquei um tempo viajando, e agora eu vou fazer outra aula. Então, assim, a Lari tá voando, já tá pegando ela sozinha. E eu, assim, já esqueci tudo. O prof me perdoa. Essa aqui é a Praia do Madeiro, bem tranquila, de linda. E aqui ficam surfistas. Cadê vocês surfistas? Só que tem pouquíssimo a gente na água hoje. Oi, eu? É, o Manu chegando com a minha prancha. Ah, bora! Vamos, vamos. Bora surfar. Agora são nove horas, a gente passou uma horinha dentro do mar. Agora bora tomar uma gruia de coco e ir embora. Em uma hora eu peguei cinco ondas e foi bom demais. Bom demais. Ainda sou iniciante, minha professora me empurra pra eu pegar as ondas, mas consigo ficar na prancha certinha em pé e pegar umas ondas bem boas. Vou pegar um coquinho da barraca do Francisco. Sete reais a água. Geladinho, docinho. A volta. Fala subir mais escada. É isso aí, surf de hoje feito. Pegamos quantas ondas? 20, 16. Ô, louco! Gente, hoje a gente vai conhecer a Baía dos Golfinhos. Hoje é quarta-feira, é um feriado no Brasil. E essa praia promete ter muitos, muitos golfinhos. E você só pode chegar lá andando quando a maré estiver baixa. Então, no caso, agora a maré está baixa e a gente vai andando até lá. E eu estou entrando nessa rua aqui, que fica na frente da galeria Terra do Sol. Bora! Ó, logo aqui na frente a gente já vai ver esse hotel Camorim. e a praia já é ali na frente. Bem pertinho. Ai, olha esse visual. Que coisa de filme. Aí a gente desce essa escada ali. Mais alguém vai na rocha, mais alguém, mais alguém, mais alguém. Que coisa de filme. Ó, a gente chegou aqui na praia do centro. E aí a gente vai precisar passar essas praias ali do fundo, para chegar na Baía dos Golfinhos. Bom, é verdade, a maré está baixa Então a gente consegue andar por aqui Mas quando a maré está cheia Não tem como E aqui tem várias Lanchas disponíveis Para o pessoal fazer passeio Para ver golfinho Tem bastante gente aí Ó, agora a gente está Atravessando da praia Do centro Para a praia dos golfinhos E se continuar andando lá atrás Chega na praia do madeiro Mas lembre-se que vai sempre Depender se a maré estiver baixa Ou não, para você conseguir caminhar Aqui pelas pedras E pessoal, muito cuidado Ao caminhar ao lado das falésias Porque existe risco de queda, tá bom? Aqui a gente já está chegando Tem essas barraquinhas aqui Para você ficar tranquilo Na praia E custam 20 reais A barraca, tá? Consumindo ou não Os preços aí Ó, água 5 reais Água de coco, 7 Refrigerante, 7 Cerveja long neck, 15 Plata, 10 Dose de cachaça, 10 Espetinho de camarão, 15 reais Pão de alho, 5 Espeto de frango, 10 Caipirinha, 15 Caipirosca, 20 É isso Massa, né? Cheio justo Essa é barraquinha A Lévia Nossa, água quentinha Calminha Um monte de gente tomando banho aqui Tranquilo Minha das fortes Essa praia Ela não tem estrutura De banheiro De restaurante E tudo mais Você vai encontrar Uma barraquinha ou outra Pra comer um espetinho Tomar uma água de coco E ela é bem mais barata Do que outras praias por aqui Esse lugar é perfeito Pra você vir com a sua família Ou com seus amigos Jogar uma altinha Tomar banho nessa água Que mais parece uma piscina Curtir com seu cachorro Mas eu quero saber de você O que você achou Da Baía dos Golfinhos A terceira melhor praia Da América do Sul Deixa aqui nos comentários E se inscreve no canal Pra ver mais de Pip Oi, gente Hoje eu quero mostrar pra vocês Uma alternativa de rolê Bem diferente Pra fazer aqui em Pipa Caso você queira Se sentir aí Um verdadeiro nativo Uma pessoa que mora Aqui em Pipa Se enturmar Com a galera Que tá morando aqui Mais tempo Que é fazer uma aula De Beach Tênis Gente, primeira vez Que eu joguei Beach Tênis Na minha vida Foi aqui Eu já tô morando Aqui há oito meses E tô fazendo duas vezes Por semana Evolui muito Então tá sendo super bacana E um dos diferenciais De morar em Pipa Na minha opinião É que aqui A atmosfera é muito propícia Pra você se exercitar Todo mundo se exercita Todo mundo faz exercício físico E você acaba se puxando Pra ir também E aqui no Complexo Abas Arena Tem muita, muita opção De esporte Tem paddle Tem futebol Tem crossfit Tem aula de funcional Tem a própria aula De Beach Tênis Passo aula aqui Com o professor Renato Que é super gente boa Aqui no Abas Tem restaurante Você pode comer Pratos de comida mesmo Deliciosos No tempero Cunhaú Tem crepe Tem açaí Tem tapioca E hoje A mensalidade das aulas Duas vezes por semana Fazendo Beach É de 120 reais Mas claro Esse preço pode ter Mudado um pouquinho No momento que você tá vendo Esse vídeo E mais 120 reais Caso você queira ser Membro aí do clube Podendo vir Quantas vezes você quiser Bater uma bola E aqui você realmente Sente como que é a vibe Da galera que mora aqui E usa esse espaço Como hobby Exercício físico da semana Ó, e um pouquinho de preço Do tempero Cunhal pra vocês Batata frita 15 reais Macaxeira frita Na que aí tem 12 4 para 6 de camarão 15 reais Salada aqui De 26 De 36 Bebida Água mineral 3 reais Coca 5 Caipirinha 12 Caipirósca 15 Ó, eu sempre peço Eu sempre peço esses pratos executivos De carne 27 De frango grelhado 25 Tilápia 28 Camarão milaneso 37 E vem com até 5 guarnições Tem outros aqui Com os lanches E olha o preço da tapioca Gente Tapioca 11 10 reais Super baratinha Massa fresca Gente Esse macarrão aqui Com camarão É 36 reais Tipo assim Vem com muito camarão Parmegiana também A parmegiana deles Vem com macarrão Aqui Pelo menos No Rio Grande do Norte É sempre assim Lá no sul A gente come parmegiana Com arroz Mas aqui é com espaguete Bora Simbora Entraram Boa Já vem o beck Levanta a raquete Vai Bora Entra na bola Show Gente Gente Hoje a gente vai conhecer O Sophie Bistrot Que é um restaurante Super bem recomendado Também Bem chique Vem comigo Esse prato chama tentáculos da casa Foi 92 reais O meu é robalo Com risoto de limão siciliano Foi 72 Se não me engano 78 E o do vignac Bion Com carbonara 94 Os preços pra vocês Tem ceviche de 48 58 42 Brusqueta Muito bem recomendada 62 Outros pratos principais 88 76 78 72 Cantáculos da casa 92 Polvo também Os preços dos risotos 92 82 Macarrão 82 Marbosta 116 Risoto de clame 82 E bebidas Água 7 Refris 7 Suco 15 Long neck Imagino que seja isso 15 13 Carpeirinha de 18 20 Esse é o Atenas Um dos meus restaurantes preferidos Aqui de pipa Ele fica bem no centrinho Tem um ambiente super gostoso Não tem uma grande variedade de comida Geralmente eu peço ou risoto Ou crepe E os drinks deles também são muito gostosos Esse é o muscomurie de pêssego E olha o tamanho dele Na minha opinião Esse é o poke mais gostoso de pipa Ele fica dentro de uma galeria Na Baía dos Golfinhos Que é essa rua principal Você monta o seu poke do jeito que você quiser A partir de R$50 E eles fazem entrega também Já o Umi Sushi É um lugar mais chique Também muito bem localizado E ele tem uma vista incrível Para a praia do centro Só que aí como vocês podem ver Estava à noite E ele tem um ambiente bem gostoso Bem intimista Para um date Alguma coisa assim Tem uma musiquinha mais eletrônica Na parte da noite E ele também abre de dia Então você pode vir tomar uns drinks Por exemplo Na parte da tarde Tá, já anota essa dica Porque esse é o meu restaurante preferido de pipa Ele se chama Tapas Fica na Avenida Baía dos Golfinhos E tem o melhor atum selado da região Ó, pra duas pessoas A gente pediu esse servite de atum R$62 Mais esse atum Com crosta de gergelim Que ele é maravilhoso Que é R$53 E mais essa batata doce Com aliole e wasabi Que é R$19 A gente vai dividir em duas pessoas E eu já comi aqui E eu posso dizer que esse lugar é sensacional Muito gostoso mesmo Hoje a gente veio conhecer A Praia do Madeiro Que é uma das praias mais famosas aqui de pipa Uma das praias mais bonitas Mais conhecidas pra surf Principalmente pra surf iniciante Você consegue ver golfinhos Muitas vezes aqui E pra chegar O acesso é um pouco difícil Porque você só consegue acessar a praia Se você vier de escada Então tem esse ponto Você precisa estar com condicionamento Que ficou bom aí Porque é uma quantidade de degraus aí Bem considerável Tem uma infinidade de barraquinhas aqui E a gente tá indo pro final da ponta esquerda Que é onde fica a barraquinha do Solar Bora ver Um pouco dos preços da barraca solar Batata frita R$30 Caldos R$25 Camarão aliole R$69 Camarão empanado R$99 Coxinha vegana R$36 Cidadinho de tafioca R$54 Fisca de peixe R$79 Mini pastéis de bacon R$36 Caipirinha R$15 Caipirinha tá com preço bem bom Cerveja Amstel R$20 Brahma Shop R$18 Reineken R$24 Original R$20 Long neck Corona R$16 Água 5 Água de coco Que aqui é uma delícia 7 Guaraná 7 Tem alguns pratos executivos Pra almoço Desde R$36 Até R$64 Que é de peixe Feito no pão Saladinha De R$35 a R$49 Tem café Tem outros capiocos aqui também E gente, a Praia do Madeiro é conhecida por ser uma das mais bonitas Mas mais caras também aqui De pipa E geralmente como funciona, né? Você pode sentar nessas barraquinhas E ter acesso à espreguiçadeira E tudo isso Desde que você consuma pelo menos um petíssimo Isso é meio que padrão aqui na praia Vai ter petíssimos aí a partir de R$70 E R$30 Tá? Então você não pode usar simplesmente Ah, vou só pegar uma água de coco Não, eles pedem que você consuma pelo menos um petisquinho Então um rolê por aqui pode ser aí bem caro, tá? Sejam bem-vindos ao Quintal Um restaurante com uma comida deliciosa E com essa vista espetacular Camarão empanado com macaxeira frita Feijão, parofa e arroz R$46 E o meu prato de frango grelhado Com purê de macaxeira, arroz, feijão e parofa R$36 Tem pratos executivos também A partir de R$36 até R$58 Tem tapioca aqui também A partir de R$6 Gente Tem doces de até R$26 Salgados de até R$36 Que é o camarão ao pesco e o café Que deve ser delicioso Água R$6,50 Água de coco R$7 Refrilata R$8 Suco natural R$15 Cervejas aqui pra vocês Já anota essa dica pra tomar café No lugar que não é tão conhecido pelos turistas Essa é a tapiocaria Aurora E você vai encontrar tapioca Cuscuz, bolos Com preço muito acessível Ela fica uns 15 minutos do centro Andando Numa região um pouquinho mais residencial Inclusive é por aí que eu moro E aqui no canal já tem um vídeo Onde eu faço um tour Pela minha casa E até conto quanto que eu pago de aluguel Esse ambiente é bem simples Gostoso Você vai se sentir em casa E ele é todo decorado Com várias referências ao Nordeste Ó, suquinho de abacaxi e cortela R$7 E tapioca E ovo mexido R$10 E a outra era de frango R$14 Tapioca só a partir de R$4 Com ovo R$10 Tem umas mais elaboradas R$14 Tem cuscuz recheado Por R$14 Tortas Por R$6 Café Por R$2 Café com leite R$3 Água R$3 Refres R$6 Tapioca Doce R$12 Ou R$14 As formas de pagamento são Pix Ou dinheiro Aqui não aceita cartão O restaurante Amor E a coisa mais linda Eu vou mostrar pra vocês E Ó, esse aqui é o QR Code Pra vocês escanearem E verem o cardápio digital aí Olhem a vista que eu tô tendo agora E a coisa mais linda 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 Esse lugar é bem gostoso para descansar aqui Com redes e com essa vista maravilhosa Ficanhas finas com batata frita, R$50 esse prato E olha isso, que delícia É um prato individual, mas bem servido De salmão ou de maracujá Pure de batata doce e chips de batata doce Gente, que almoço delicioso, sério A gente pediu esse salmão aqui que estava muito saboroso Pure de batata doce muito saboroso A batata frita estava crocante Porque esse restaurante é muito top, muito gostoso mesmo Vamos descer para a praia agora Olha só onde está Bora Que praia mais maravilhosa Que a escada que a gente subiu é ali Essa é a praia do amor E não parece ser fácil de entrar no mar aqui não Porque tem esses corais aqui E eu vi várias pessoas caminhando na pontinha do pé Deve machucar o pé Hoje eu vou levar vocês comigo para conhecer o restaurante Barra Vento Que fica aqui na praia de Cacimbinhas É uma barraca que fica bem tranquila Com pouca gente E tem várias opções de frutos do mar, enfim Meu Deus, que vista bizarra Muito linda Começa a chover, gente Mas mesmo assim essa vista está incrível E o restaurante Barra Vento é esse aqui embaixo E ele tem um pet place, ou seja, um lugarzinho para cachorro E vou ali mostrar para vocês Bora descer essas escadas Tem parquinho para as crianças Rede para você jogar, balanço Vou mostrar para vocês o espaço para os cachorrinhos Geralmente quando tem isso daqui É que tem ouvinte tartaruga Espaço pet Uma piscininha, gente Olha isso que coisa fofa E um parquinho também para os cachorrinhos Aqui vocês têm a opção de ficar nesse lugar coberto, né Ou nas barraquinhas E algumas tem espreguiçadeira E agora para o cardápio, que eu sei que vocês gostam de saber preço Água R$5,00 Água de coco R$6,00 Jarra de água de coco R$20,00 Caipirinha R$15,00 Caipirosca R$20,00 R$6,00 R$6,00 Suco Copo está R$8,00 Jarra está R$25,00 Alguns drinks aqui Tipo Cuba Libre, R$20,00 E aí os petiscos, ó Parece que todos os petiscos acompanham a macaxeira Que é aipim, né Mandioca Camarão Milanesa R$82,00 Aualiora R$70,00 Carne de sol com macaxeira R$78,00 Filé com frito R$78,00 Fritas R$28,00 Visco de peixe R$88,00 Pula Milanesa R$85,00 Caldinho de peixe de camarão R$32,00 Saladas por R$38,00 E até R$76,00 Parece que serve duas pessoas Lagosta que serve duas pessoas R$19,00 Camarões que também serve duas pessoas A grega R$132,00 A baiana Que é cozido com verduras Leite de coco R$142,00 Camarão barra vento Servido no abacaxi Deve ser bom demais R$148,00 Alguns peixes aqui que servem duas pessoas também De R$132,00 até R$155,00 E aqui tem uns preços bem bons Para se queira economizar Serve duas pessoas Macarrão R$82,00 R$42,00 R$96,00 R$78,00 Aves Frango tropical R$88,00 Desses pratos de frango Serve duas pessoas Prato com carne De R$110,00 Até R$142,00 Também para duas pessoas Música Lá é a Praia do Madeiro É a mais Mais cara Mais barraquinha Dá pra ver? O People Beach Club É um restaurante Que fica de frente Para a Praia do Centro Tem um clima super gostoso Tem até piscina E tem música ao vivo A partir das 4 horas Música 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 Ó, isso aqui é uma milanesa de filé mignon, que custou R$59,00. E esse aqui é um peixe do dia, um purê de batata com pota de tomate e cebola assada. Foi R$65,00, e eu pedi o molho de vinho à parte. Os peixes de drink, gin tônica R$27,00, mojito R$27,00, aperol R$39,00, caipirinha R$25,00. Caipirinha R$19,00, caipirosca R$24,00, frango R$49,00, camaralho milanês R$89,00, tem Nath, burritos R$50,00, beco burritos R$89,00, costelinha suína R$65,00. Tem pratos para duas pessoas, R$139,00, a praça R$159,00. Peixe do dia R$65,00, atum fresco R$59,00, frango encrelhado R$49,00, que é o mais barato daqui. Fetutini de fruto de março R$65,00, risoto de camaral R$55,00. Como vocês sempre me perguntam onde ficar hospedado em Pipa, eu decidi vir conhecer a pousada mais bem avaliada de Pipa. Nota 9.8 no Booking e 4.9 de 5 no Google. Ela tem essa área externa aqui, maravilhosa, com essa piscina lindíssima, tem academia para quem não quer sair da rotina, tem área de co-working com internet, iluminação adequada, cadeiras confortáveis, tem transfer gratuito para o centrinho, de ida e de volta. Tem serviço de massagem, mas aí é pago à parte, só que a massagista vem até aqui, então é bem cômodo, né, para quem quer esse serviço. O atendimento no geral é excepcional, você vai se sentir super bem acolhido aqui. E dizem que esse é o melhor café da manhã da Praia da Pipa. Dá uma olhada, ele é servido das 8 às 10 da manhã e essa tapioca é muito famosa por aqui. E agora deixa eu mostrar para vocês o meu quarto. Ele tem cama king size e tem um espaço para você trabalhar dentro do quarto, se você quiser. E tem essa varandinha que deixa o quarto todo iluminado naturalmente. Mas claro, tem a opção de blackout ali para você ficar no escurinho se você quiser. Olha o tamanho desse banheiro, galera. Eu adoro conhecer banheiros chiques. E esse aqui se superou, tem uma pia gigante. O espaço para o box é muito, muito, muito grande. Muito moderno. Tem secador de cabelo também. E o quarto também tem uma área externa privativa. É mais um espaço para, se você trabalha remoto, trabalhar aqui dentro do quarto. Mas também é um lugar super gostoso para ficar conversando. E tem essa banheira de hidromassagem também. E tem várias iluminações diferentes, fica colorida, pisca, faz massagem. Esse quarto que eu mostrei para vocês é o super luxo com decoração especial, mas tem opções mais básicas por aqui também. O nome dessa pousada é Alto da Pipa. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Mas assim, com essa avaliação no Booking e no Google, não tem erro. Ufa, se você ficou até o final desse vídeo é porque você quer muito vir para a Pipa, né? E eu tenho certeza de que você vai amar. Não esquece que aqui na legenda está o contato do Pipa Aventura para você pedir o seu cupom de desconto. E também tem o link do Guia de Pipa com roteiro completo, melhores restaurantes organizados no Google Maps para você. E muita dica de quem está morando aqui. E dicas para quem está pensando em vir morar para cá também. E claro, aqui no canal tem vários outros vídeos de Pipa para você maratonar. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima Renatice.